Você é casado? Tem filha que eu sei, você é casado? Não, não sou casado, separado. Tem filha, não tem namorada, não. Tá soltado, tá na pista, então. É filha. 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 Mas tem quantos anos? Eu tenho dois. Dois anos. Já escrevi uma música pra ela, já? Caramba, mano. Tem uma música do Will Smith que eu gosto. Just the two of us. Tô ligado. Just the two of us. Pô, mano, então vou me inspirar nessa música e vou fazer uma música pra ela. Ainda não fiz, não, tá ligado? Essa música é antigona, né? Mas é boa pra caralho. Essa música é boa, cara. 2003, talvez? Pô, me amarram o Will Smith, tá ligado? Não, talvez um pouco antes. Tem um Nais aqui tatuado e o Nais, ele escreveu algumas músicas pro Will Smith, tá ligado? Getting Dig It, não sei se você conhece essa música também. Getting Dig It, não sei se você conhece essa música também. Então o Nais escreveu essa música. Pô, tá de sacado. Vivia os anos de 90 loucamente, pô. Tá vivendo, tá ligado, tá ligado. Então essas porra aí, o Will Smith, quando ele... Uma outra música também que... Na verdade, essas duas do Will Smith foram as maiores aí, que eu me lembre, pelo menos. E uma outra que me marcou nos anos 90 também foi a do Space Jam. Space Jam? Tu já ouviu essa música? Vou te falar, mano. Acho que eu não ouvi. Sei que eu já ouvi, mas não... Mas não tá ligado. Não, não vou ligar a música ao nome, não, mano. Outro dia eu botei no carro lá uma playlist de música dos anos 90 lá e fiquei ouvindo só Relíquia. Mano, anos 90, anos 80, 70, 60, eu gosto pra caralho. Minha mãe, meus pais, gostam pra caralho. O que eles gostam de ouvir lá? Mano, eu gosto de ouvir umas paradas tipo... George Michael, as paradas, The Temptation... Minha mãe, minha mãe gosta de The Temptations. Maneiro. Os bagulho, tipo... Minha mãe gosta muito de Beatles e tal, Lionel Rich, tá ligado? Caralho, eu gosto de bagulho. Os bagulho, mano. Minha mãe gosta do que... Mas tem um cara que era bom também, cantava a música How to Manger, Broken Heart. Não lembro o nome dele, cara, mas é um cara brabo também. E o Michael Jacksonzinho. Michael Jackson, ó. Michael Jackson pra mim é o maior de todos os tempos, né, cara? O cara é muito louco. Mas ele é, de fato, o maior de todos os tempos. Eu gosto muito, gosto muito. Acho que ele dá música toda, né, mano? Pô, você conhece alguém que não gosta do Michael Jackson? Não. Lembra assim de cabeça, Monark? Ah, você pode não gostar dele como pessoa, né? Mas eu acho que o trabalho dele é... Indiscutível, né? Você conhece alguém que não gosta da música do cara, mano? Nunca ninguém falou assim, ah, acho ruim. Ele botou o Michael Jackson no negócio de... Caralho, tira esse cara aí, mas é uma música ruim, caralho. Não tem esse cara, né? Tira até pra maluco, né? Que isso, mano, pô? Tá maluco? Tá na onda? O que que tá acontecendo? É, tem artistas que são universais, né? É, ele é muito bravo. Quem mais é universal e... Porque os outros famosos não são, né? Aquele Elvis Presley. Se põe Elvis Presley, todo mundo vai gostar. Eu gosto de Elvis Presley, mano. Tu curte? Mas é que o Michael Jackson revolucionou a música de um jeito bizarro. Ele... Todo pop de hoje... Sim, a gente já... Entrou nesse... Não, não, continua. Mas é que a gente já teve esse papo várias vezes. Acho que influou também, inclusive. Eu acho que sim, mas continua. É legal. Não, eu só ia falar que ele... O pop de hoje é baseado em Michael Jackson. Pô, The Weeknd é o Michael Jackson. O Justin Timberlake quer ser o Michael Jackson. É, o Bruno Mars, né? O Bruno Mars total, né? Total. É, essas porras. E tu, pra quem é a tua influência? Minha influência, esse principal de música, acho que é ele, mano. É? É. Porque ele bota a voz de uma maneira agressiva, né? Tipo, você vê as músicas dele, ele vai crescendo. Ele começa de uma forma e ele termina... A maioria dele tá gritando já, tá ligado? Cantando, gritando. Tem uma pegada... A maioria mesmo, tá ligado? Nos refrões, ele sempre vem com a voz intensa. E, mano, o cara, pô... Muito versátil, né, mano? Flow usada. Vários flows. Brabo. 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 Brabo.